Bom dia! Com vocês, programa Dudu Alegria. Venho através dessa informar a vocês, agradecer a vocês por tudo. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque sem ele não sou nada, não passo de um mergulho, mas com ele eu sou todo, sou alegria, sou diversão. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado, caros ouvintes. Continua me acompanhando no programa Dudu Alegria com vocês todos os dias. Obrigado despertar com você pela linda manhã. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, por uma noite maravilhosa, linda e vivida gostosamente, dormida gostosamente. Obrigado mais um dia, Senhor, por tudo, por tudo que tu tenha feito em minha vida, por tudo que tu hai de fazer na minha vida e na vida de quem estiver me acompanhando e quem estiver me vendo. Senhor Jesus Cristo, vai abençoar esta família, vai abençoar esta vida em teu santo nome, porque tu és santo, 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 santo somente a ti, Senhor Jesus, porque tu és maravilhoso, tu és santos dos santos, tu és reis dos reis, tu és médico dos médicos, tu és os senhores dos senhores, porque tu é pai, tu é filho, tu é Espírito Santo. Amém. Obrigado por tudo, caros ouvintes, da alegria, Dudu, alegria, com vocês, todos os dias, despertando, juntinho de vocês. Muito obrigado pela consideração, pela paciência e pela tolerância, mas se você quiser colocar uma de vertais em meu programa, dois só. Liga para 781-888-0376. Dudu, alegria, despertando com vocês, todos os dias, juntinho de vocês. Obrigado pela carona, obrigado por despertar com esse palhaço. Este palhaço está aqui para te fazer feliz. Sorria, sorria que você está no programa Dudu, alegria, que é só alegria. Com vocês, mais um dia. Obrigado, obrigado, caras ouvintes, obrigada, dona de casa, obrigada pela carona aí no teu carro. Quem quer mulher, gente, para trabalhar, não deixe de entrar em contato com o programa Dudu, alegria, pois ele providenciará uma mulher para você, para trabalhar. Não confunda, pois trabalho é sério e honestidade. Este programa é um programa sério e um programa honesto. Estamos aqui para demonstrar esta honestidade deste comunicador. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo que tu tenha feito. Obrigado, mais uma vez. Ok, caros ouvintes? E ficando aí, continuando aí com o programa Dudu, alegria. Com vocês todos os dias, despertando juntinho de vocês. Bom dia, Plínio! Bom dia, Dudu! Oi, Dwayne! How's everything? Good morning, my fans! Listen, if you want to support the programa Dudu, alegria, do só. Don't forget, we accept all donations. compostos. Duluduo... Dudu, alegria... ...at... ...gmail.com Dudu, alegria... ...dududu... ...dat... ...àlegria... ...at... ...gmail.com All my fans, we take donations, thank you, have a wonderful day, bye now. Thank you, thank you Dudu, thank you Plinio.